Salvação Salvação, salvação Paz e graça pro camar Como ao cego do Senhor Pelo mar, por terra e mar Salvação, salvação Salvação, salvação Paz e graça pro camar Salvação, salvação Só o sangue do Senhor Derramado sobre a cruz Nem resgate ao pecador Salvação, salvação O pecado é maldição Salve estou, salve estou Recebi Deus perdão Salve estou, salve estou Na hora de respirar Sentirei a salvação Pois no céu vou habitar Salve estou, salve estou De novo, rapaz De novo, rapaz De novo, rapaz O Senhor é minha luz É minha eterna salvação Nada devo eu temer Pois Ele é meu fiel guardião O Senhor é meu Deus Nada que recearei Para sempre sentirei A providência do meu grande rei Se vier me circundar Se vier me circundar Ó Senhor, ó Senhor Ó Senhor, ele vem aí Seu grande exército celestial Com o coração Simula o Santo Criador Simula o Santo Criador Pequenino, fraco sou Mas meu refúgio Mas meu refúgio É Deus meu Senhor Teu desejo é morar Sempre na casa do Senhor Pois assim contemplarei A formosura do meu grande rei Ele me esconderá Quando vier a tentação Protegido estarei Sempre debaixo do seu pavilhão De novo o livro Para notar saudades O livro O livro Dois O Senhor é minha luz É minha eterna salvação Nada devo eu temer Pois Ele é meu fiel guardião O Senhor é o meu Deus Nada aqui recearei Para sempre sentirei A providência do meu grande Rei Se vier me circundar Todo exército do mar Ó Senhor é minha e seu grande Exército celestial Com o coração em paz Simula o Santo Criador Pequenino fraco sou Mas meu refúgio é Deus meu Senhor Teu desejo é morar Sempre na causa do Senhor Pois assim contemplarei A formosura do meu grande Rei Ele me esconderá Quando vier a tentação Protegido estarei Sempre debaixo do seu pavilhão De novo o livro para notar saudades O livro Foi A gravar O Senhor é meu pastor Nada deixará me faltar Como a sua mansidão Em verdes pastos faz me andar Refrigério, fé e paz Minha alma nele achou Nas heredas celestiais O meu espaço, Jesus Se eu tivesse que andar Pelo vale da morte, ó Deus Eu não temeria ao mal Por quanto estou nos braços Teus Tua vara, ó Senhor Me conceda em retidão Que o cajado divino Traz conforto e consolação Uma mesa para mim Ó Senhor, tu vem me pará Com Teus olhos vem me ungir Fazer meu cálice transbordar A bondade e a mercê Sobre mim contemplarei Nas morada do meu Deus Para sempre habitarei Com Teus olhos vem me ungir 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 É glorioso em infância Ao meu país seleciono E riqueza em igualar E de glória a pena Sou feliz, sou feliz Pois achei que me conduz ao meu país Mais feliz, mais feliz Eu serei clandestina no meu país Todos nós separaremos Aqui no mundo de lavour Mas ao fim nós moriremos No país em destino Sou feliz, sou feliz Pois achei que me conduz ao meu país Mais feliz, mais feliz Eu serei clandestina no meu país Eu serei clandestina no meu país O meu socorro Me doce amor É do universo Ó que a dor Tudo se morre Por seu poder Sempre por ele Que ele vencer É Deus quem guarda A sua igreja Não adormecer Nem tosqueneja Não deixará Que eles Querem vacilar Mas luta Que tem De enfrentar Vem todo o tempo Tanto com Deus Que me promete Vida no céu Se for humilde Me guardar Se for humilde Qual a glória Me levará É Deus quem guarda A sua igreja Não adormecer Nem tosqueneja Nem tosqueneja Não deixará Deus Deus Vem vacilar Mas luta Que tem De enfrentar Eu glorifico Alguém Alguém Por te mandando Ó Salvador Ó Salvador Para me dar Fé É Deus quem guarda É Deus quem guarda Pés vacilar Mas luta Que tem De enfrentar De afetar Que tem De afetar De afetar É Deus quem guarda De afetar O meu socorro O meu socorro É do universo Ó que a dor Tudo se monte Por seu poder Sempre por ele Que Deus me sinto É Deus quem guarda A sua igreja Não adormece Nem tosqueneja Não deixará Que Deus Quers vacilar Mas luta Que tem De enfrentar Em todo o tempo Que me promete Vida no céu Se for humilde Me guardará Qual a glória Me levará É Deus quem guarda A sua igreja Não adormece Nem tosqueneja Não deixará Que Deus Quers vacilar Mas luta Que tem De enfrentar Eu glorifico Ao pinto Por te mandando Ó Salvador Para me dar Fé Vida e perdão É Deus quem guarda É Deus quem guarda A sua igreja Não adormece Nem tosqueneja Nem tosqueneja Não deixará Que Deus Quers vacilar Mas luta Quers vacilar Quers vacilar Quers vacilar De novo Bora aqui É Deus No esconderijo O dono impotente Sempre do mal Preservado Está lá E sobrevido Sua prova Agardente Com sua sombra Coberto Sem pra O Criador Te esconderá Em teu seguro Amigo Ao teu negócio Acampará Não temerás Em teu inimigo Florecerás Florecerás Como toda Palmeira E como Cédio Assim Trescerá Nada Embargar Pode A tua Carreira E dessa Glança Jamais O Criador O Criador Te esconderá Te esconderá Em teu seguro Amigo Ao teu hedor Se acampará Não temerás O inimigo O inimigo Não temerás O Criador O Criador Te esconderá Em teu seguro O inimigo Ao teu hedor Se acampará Não temerás O inimigo O inimigo Se acampará O inimigo O inimigo O inimigo Lóg Trabalhei, meus irmãos, somos servos de Deus Na seara de Cristo, na branca estão Recebendo a força que vem lá do céu Cumpriremos alegre a nossa missão Trabalhar, trabalhar Vigiar, vigiar E orar, sem sensação Mais breve o mestre vai voltar Trabalhei, meus irmãos, com afipa e amor Anunciando ao seu amigo que o fã celestial É Jesus a palavra de vida e de dor Que sacia e a velha livra do mal Trabalhei, trabalhei Vigiar, vigiar E orar, sem sensação Mais breve o mestre vai voltar Trabalhei, meus irmãos, com afipa e amor Trabalhei, meus irmãos, com afipa de mir Trabalhei, meus irmãos e com afipa Para a graça ver que está o cativo pregar Os talentos, mestre, nos fizeriam Sobre o mundo, todo o céu, nós irá colocar Trabalhar, trabalhar Vigiar, vigiar E orar, sem cessar Mais grande, mestre, vai mudar Fala aí, Deus! De novo, lá! Música 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 Oh alma que sona Música 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 Amigo Música 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 Amado, glória a Jesus, glória a Jesus, que te levar este amor, glória a Jesus, glória a Jesus, que te levar este amor. Amado, glória a Jesus, glória a Jesus, que te levar este amor. Amado, glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus, que te levar este amor. Amado, glória a Jesus, 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 Ele te recorda, faz bem viver contigo, ó Senhor. És forte e forte, a minha alma, és profissão, e tempo de dor, por minha letra, por minha pesada, eu tô no mar, ao meu Redentor. A minha alma deseja ver que eu sigo por ti, nesse amor, eu te adoro, eu te entro, pois me perdi, ó Senhor. E vá guardando a tua volta Para seguir contigo a Deus A dor distante, viva anelante, por dois demais, a glória do céu. A minha alma deseja ver que eu sigo por ti, nesse amor, eu te adoro, eu te entro, Faz bem viver contigo, ó Senhor. Oh meu irmão, e você? Já adquiriu o CD do Edinho Paiva? Corre lá, garante o seu, o link tá abaixo do vídeo aí, tá bom? Deus abençoe a todos vocês. Eu tenho um sonho de conhecer Israel, Dubai, Egito, os lugares onde o Senhor Jesus passou, tá aqui o irmão Zezinho da Cosbel, pacote de turismo top, né irmão Zezinho? Deus abençoe a todos vocês?